Eu vejo a vida como ela é Cês veem a vida como cês imaginam A causa vai além de ter fama e mulher E fazer rap vai além de fazer rimo Sobrevivemos em meio a crises Perdemos grana, perdemos fêmea e identidade E o povo que se submete ao medo Bota o dedo no gatilho pra sentir autoridade O povo sem senso crítico Reclamam de corrupção enquanto brigam por político Falemos 13 vezes pros menores na 17 Que nossa solução é educar nossos pivete Fechando escola, construindo mais presídio Cês querem armar o povo pra fabricar genocídio Vem da situação, parece que meu ódio aflora Pois no fim a gente sabe pra qual lado acorda história Eles tentam queimar livros de história Eles querem apagar nossa memória Varmes põem gravatas e debatem por vitória Fingindo ter honra em busca da falsa glória Outro dia vi um tal cidadão de bem Chegando bêbado, espancando a mulher Do lado dele outros cidadãos de bem Dizendo que em briga dessas não se deve pra colher Eu tô com medo do que pode acontecer Eu não devia, mas eu sinto medo Vivemos tempos de matar pra não morrer Quantos dos nossos já não foram cedo Nosso sistema é corrompido Desde o autônomo pro M Fazer o que? Nós tá fodido Nosso país virou um meme No condomínio a escola é a favela Pra direitista nós quer ser Venezuela Pra elitista a esquerda é comuna E pro resto do mundo nós não é porra nenhuma Potencial desperdiçado Mamata no congresso deixa o povo revoltado Como pode um país lindo com recurso natural Ter tudo pra ser potência e ser piada mundial Eleições, internautas bostejando opiniões Vomitando preconceito sem checar informações Fake news, vários rios, tá esquisito O que no mundo todo é ser chacota No Brasil chamão de mito Vários atos, novos marcos, analisem os satos Sem bandeira de partido, pesquise os candidatos A cada quatro deles, um é bom, três são ratos E além de pagar o salário, nós também pagamos pato O bonitão bota o terno, entra no avião Roda o Brasil inteiro, promove ilusão Deixa as tia da favela e abraça pião Depois de eleito que se foda a população Às vezes eu sinto vontade de abrir mão Daqui a quatro anos a história é a mesma Geral acreditando em novas soluções Que nunca resolveram os mesmos problemas Eu tô com medo do que pode acontecer Eu não diria, mas eu sinto medo Vivemos tempos de matar pra não morrer Quantos dos nossos já não foram cedo Nosso sistema é corrompido Desde o autônomo ao PM Fazer o que não está fudido Nosso país virou um mênio É verdade, nós sabemos a O que deve ser Jerry Wales, você seria? É verdade É verdade, é verdade É verdade É verdade É verdade